Nos últimos três anos, a Prefeitura investiu forte no desenvolvimento do nosso interior, no distrito de Vila Itaperuna e de Jacências. A melhoria foi notória. Teve calçamento de parte da avenida principal de Itaperuna, construção de nove bueiros, sete pontes, patrulhamento de estradas, troca de lâmpadas queimadas, reparo em calçamentos das ruas, reforma do posto de São João do Itaperuna, que se encontrava fechado e foi reaberto, mutirão da saúde, construção de vestiário no campo de futebol, extensão e melhorias do sistema de captação de água, iluminação do campo de futebol, reforma e ampliação da unidade de saúde, extensão da rede de energia elétrica, ligação de energia elétrica na quadra de esportes, que se encontrava desativada, distribuição de absorvente para mulheres de baixa renda, fumacê no combate a dengue, entre outros insetos, e campanha de vacinação para cães e gatos. E em 2024, a gente segue avançando, Prefeitura de Parra de São Francisco. E aí E aí E aí